e fala galera tudo bem então vamos ver comigo que como fazer essa divisória aqui é uma divisória de bloco de gesso é para ficar nesse aspecto bem lisinho assim bem acabadinho então vem comigo no vídeo vai ver um passo a passo bem bacana gente então aqui a gente já começou aqui é colocando os blocos né coloca um pouco disso cola onde ele vai acordar nessa parede e no chão aqui foi feito uma marcação já com a linha para seguir essa linha certinho aí tá aí o meu irmão tá aqui colocando o bloco na posição correta aí acompanha nessa linha e vai colocar o prum né para deixar ele bem aprumado que assim a parede subir aprumado e na linha né então aqui com esses pode ver o bloco tá tá vendo o prum né vendo com que na sequência eu tô chumbando esses esses blocos vamos chumbar ele além de ele tá colocado com gescola é tá chumbando ele aqui no chinesse piso esse piso tá agora o piso bem estourado já vai ser colocado outro piso por cima dele então eu tô colocando pelo menos três chumbos desse aqui em cada bloco desse bloco é sessenta e sete centímetros comprimento e nas emendas dos dois blocos aí vou fazer uma amarração pegando pegar os dois blocos vocês podem ver aqui que eu tô colocando aqui o esse chumbo né onde não desce direito eu pego esse pedacinho de aqui tá ficando e futuro com ele até descer até embaixo para ficar preso no piso embaixo aqui não vou colocar nesse outro esse outro bloco né esse outro bloco aqui do lado é na sequência e a sequência agora que eu vou amarrar esses dois blocos um no outro para ficarem a parede presa mesmo parede presa não os blocos ficarem preso no outro bem amarrado na cura desse tipo de amarração você faz um cortezinho de cada bloco você faz um cortezinho você vai subir na parede meu irmão tá aqui ele tá levantando botando os blocos onde esses seus devidos lugares e eu tô chumbando e vocês podem ver aí no canto ele começa com uma metade do bloco né que para fazer a amarração para não ficar aquela famosa rapadura um bloco em cima do outro né então aqui ele já colocou a régua aqui também tá bem alinhado aqui pelo outro de baixo mas mesmo assim vai colocar o prumo ele colocou o prumo aí é então é que vocês podem ver colocou gescola nas nas emendas desse bloco é gescola bastante gescola e depois eu não vou vim chumbando essa parede vai ficar bem resistente algumas pessoas perguntaram posso colocar armador de rede é possivelmente não não aconselho é como faz para colocar um é tá se me comentar assim as pessoas é posso colocar o é o ar condicionado posso fixar ele aí pode sim funcionar sem nenhum problema para colocar o ar condicionado pode fazer corte para passar para passar é o produto né aquelas anduíte de energia sem nenhum problema pode cortar depois pode cortar com a serra marmo mesmo serrote depois você vem e faz o acabamento normalmente com o próprio gesso tá bom então é se você não é mais inscrito no canal né se inscreva deixa aquele like compartilha aí com seus amigos suas redes sociais em seus grupos de ativos ativos que é muito comum grupo facebook todos os tipos de mídia possível você pode tá compartilhando aí para levar o nosso conhecimento mais pessoa esse é um passo a passo aqui no nosso canal nós sempre procuramos é mostrar o nosso dia trabalho no passo a passo mesmo como é que é feito na verdade colocando a mão na massa mostrar serviço pronto é muito fácil mas nós não nós fazemos questão de mostrar o passo a passo então como vocês podem ver aqui a parede tá sendo levantada da altura já né que mesmo eu tô colocando aqui já no mais uma vez aqui no prumo certinho e depois vocês vão ver na sequência eu vou vir já fazendo acabamento nessas partes nesses blocos é um revestimento de gesso nós fazemos revestimento do no do bloco por inteiro nós trabalhamos nessa forma nós os forros vocês podem ver se vocês não viram ainda é convida você assistir nossos vídeos nossos forro de gesto é de praquinha nós fazemos revestimento de gesso liso na na praquinha inteira então isso é alguns locais não é comum fazer esse tipo de trabalho revestimento na praquinha inteira como também na divisória no bloco inteiro né mas aqui para nós é muito comum fazer essa forma na verdade nós trabalhamos assim né então é para vocês que moram em outra região a gente entende que você às vezes acha estranho alguns fala outros na verdade critica mesmo faz criticar mas lembrando que importante cada região tem seu jeito de trabalhar o importante no final todos os serviços ficarem bom o cliente ficar satisfeito né esse é que é o impulso que é mais importante para nós tá bom na verdade aqui eu já vou vim já fazer o acabamento nessa essas paredes né começando de baixo aí vou colar uma régua nesse canto aqui nesse canto é de fora né para que esse canto fique bem alinhadinho coloca essa regra na verdade o ideal seria colocar no prumo mas como a parede foi levantada ontem e tá bem no prumo essa quina aí então eu só acompanhei esse canto aí aí eu vim vocês podem ver passando o gesso na parede inteira no bloco inteiro né fazer um investimento de gesso é uma película bem muito fina e de dois milímetros eu vou deixar o próximo vídeo o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.